Música Foi registrado mais um acidente na estrada que liga Poço a Campestrinho. O motorista de uma caminhonete perdeu o controle do veículo, entrou na contramão e bateu de frente com um caminhão. O carro transportava seis pessoas. Três foram atendidas pelo SAMU e encaminhadas para a Santa Casa. Nenhuma com ferimento grave. No mês de julho, muitas creches não funcionam. Mas quem precisa deixar os filhos para trabalhar pode contar com as unidades de plantão. Em Poços, sete creches trabalham para atender as famílias. Uma mulher de 24 anos de idade foi presa pela Polícia Civil nas proximidades do Terminal de Linhas Urbanas. Com ela foram apreendidas 48 pedras de craque e uma porção de maconha. A mulher já tinha cumprido pena de um ano e três meses por tráfico de drogas. E foi presa novamente depois de três meses após sair do presídio. Só neste ano foram registrados seis casos suspeitos de gripe H1N1 em Poços. Quatro casos foram confirmados. Uma mulher de Cabo Verde que estava internada na cidade morreu em decorrência da gripe suína. Por isso, todo cuidado é pouco para evitar a doença. A Epamiga em Caldas realizou um curso sobre cultivo de uva usada para fazer vinho. Perto de 100 pessoas estiveram na Fazenda Experimental para participar do curso teórico e prático. O número de pacientes, adolescentes e adultos vítimas de acidentes de trânsito e de derrame atendidos pela AACD tem aumentado em todo o país. Em Poços, 40% dos serviços são voltados para estas pessoas. Homens armados invadiram uma empresa no Jardim Kennedy ontem, dominaram os empregados e fugiram levando R$ 19 mil. Até agora, ninguém foi preso.